Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui rapidinho pra falar sobre Felipe Neto que se meteu em mais uma polêmica após ofender o presidente da Câmara dos Deputados. O Felipe Neto chamou Arthur Lira de excrementíssimo, né? E o deputado não gostou nada disso e o Felipe Neto agora foi denunciado por injúria, é isso mesmo. E tá na internet aí chorando agora, clamando por liberdade de expressão. Olha que irônico, né? Ditadura pra vocês e liberdade de expressão pra mim. E eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje tudo que tá por trás dessa polêmica, ok? Antes disso eu queria agradecer demais o apoio de todos vocês. Nós chegamos à marca de 78 mil inscritos graças ao apoio de todos vocês que acompanham aqui o canal, que estão sempre aqui chegando já com like, comentando, que ajudam a gente na divulgação dos vídeos, compartilhando aí nos grupos, com a família, com os amigos. Vocês são fera demais, muito obrigado aí pelo apoio e pela força de todos vocês, beleza? E caso você não seja inscrito, se inscreva e ative o sininho aqui do canal. A gente agora tá com o objetivo, né? De chegar aos 100 mil inscritos ainda esse ano. Então ajude a gente a bater essa marca dessa força aí pra gente. Se inscreva no canal e ative o sininho pra você ficar por dentro sempre que sair vídeo novo aqui no canal, beleza? Vamos então ao que interessa, né? O momento polêmico aqui desse debate foi durante essa participação do Felipe Neto em um simpósio da Câmara dos Deputados, né? E eu vou dar o play aqui nesse trechinho do vídeo pra vocês verem que o Felipe Neto chama realmente Arthur Lira de excrementíssimo. Esse debate aqui foi sobre a regulação das plataformas digitais, como vocês podem ver, e é o mais irônico disso tudo, né? É ele lá defendendo a censura nas redes sociais ao mesmo tempo em que ofende um parlamentar e agora é denunciado por injúria. Cara, que irônico isso aqui. Eu acho que é uma ação divina, não é mesmo? Mas enfim, vamos ver o que diz o Felipe Neto. O que é preciso pra gente mudar esse cenário? É preciso que a gente se comunique mais, é preciso que a gente fale mais com o povo, é preciso que a gente convide mais o povo pra participar, como o Marco Civil da internet brilhantemente fez. E é fundamentalmente que a gente altere a percepção em relação ao que é um projeto de lei como era o 2630, né? Foi infelizmente triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira. Se nós não tivermos o povo do nosso lado, os deputados não vão votar. Bem, tá aqui essa foi a manifestação do Felipe Neto. Cara, que contradição o cara defender ali a PL 2630, que já é amplamente criticada por ser sim uma PL de censura. E o Felipe Neto foi autuado sobre essa denúncia, já virou um inquérito agora e ele tá sendo investigado. Obviamente, como vocês podem ver aqui nessa matéria do site Terra, Felipe Neto é autuado por injúria em inquérito aberto a pedido de Arthur Lira. A polícia legislativa da Câmara dos Deputados abriu o inquérito pra apurar suposto crime de injúria cometido pelo influenciador Felipe Neto contra o presidente da casa, Arthur Lira. Após o youtuber chamá-lo de excrementíssimo durante uma sessão realizada na terça-feira, dia 23, o influenciador nega que tenha tido a intenção de ofender a honra do parlamentar, o youtuber foi autuado, ato administrativo que formaliza a abertura da investigação, por injúria. O crime tem pena de um a seis meses de detenção ou multa, punição que é aumentada em um terço nos casos em que a vítima é servidor público ou presidente do Senado, da Câmara ou do Supremo Tribunal Federal. O influenciador disse que ainda não foi notificado sobre a autuação. As informações foram divulgadas pela assessoria do deputado Arthur Lira. Segundo o comunicado, a Procuradoria Parlamentar da Câmara vai processar Felipe Neto criminalmente na Justiça Federal. O influenciador participava virtualmente do simpósio de regulação das plataformas digitais e a urgência de uma agenda defendendo que a regulação das redes deve ser feita após discussão popular. A reunião sobre o PL 2630, mais conhecido como o PL das fake news, cobrava uma posição mais efetiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o tema. É preciso, fundamentalmente, bem, eu já mostrei o trecho pra vocês do que ele falou aqui, né? Lira usou seu perfil no X, ex-Twitter, nesta sexta-feira, dia 26, para qualificar a fala do youtuber como um comportamento para ganhar likes e disse que isso não é liberdade de expressão, é ser mal educado. Felipe Neto disse que sofre tentativa de silenciamento. Em nota, o influenciador afirma que sua intenção foi a de brincar com as palavras, se referindo ao termo excelentíssimo e se diz surpreso com a reação de Lira, o qual, segundo ele, já defendeu várias vezes que seus colegas pudessem falar o que quisessem dentro do congresso ler na íntegra. Então, assim, o Felipe Neto está misturando duas coisas aqui que são diferentes. Quando o Lira fala isso, ele está falando sobre algo que é previsto na Constituição e o parlamentar não pode ser punido ou sequer investigado por algo que tenha falado na tribuna. Isso é previsto aqui na nossa Constituição. Bem, o Felipe Neto aqui divulgou essa nota. Desde que me posicionei contra a extrema direita, venho sendo alvo de sistemáticas tentativas de silenciamento. Dessa vez, confesso que me surpreendi, não apenas porque a minha intenção era evidentemente brincar com as palavras para fazer uma crítica irônica à atuação do Sr. Arthur Lira ao engavetar o projeto de lei 2630, como ainda porque o deputado já defendeu várias vezes que seus colegas pudessem falar o que quisessem dentro do congresso, e é porque isso é previsto na nossa Constituição. Parlamentar tem esse direito, né? Se não me intimidei quando a família Bolsonaro tentou me calar, não será agora que me intimidarei. Seguirei enfrentando essa e qualquer outra tentativa de silenciamento venha de quem vier. Então só para deixar claro, aqui eu só estou passando informações para vocês, não é um apoio político a nenhuma das partes, mas é uma delícia ver o Felipe Neto agora se tornando um defensor do direito à liberdade de expressão e também a galera lembrando ele que ele está colhendo apenas aquilo que ele plantou, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui porque ele fez exatamente uma nota igual lá no Twitter, né? Basicamente falando a mesma coisa e tal, divulgando a notícia de que o Arthur Lira havia denunciado ele. Em resposta a essa publicação ele falou o seguinte, ó, a liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo erróneas, mas não para opiniões criminosas, discursos de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito. E a democracia ele colocou aqui uma explanação do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele recebeu uma resposta aqui que eu achei épica do deputado Marcel Van Hatten, que está exatamente esfregando na cara dele, né? Como ele está agora colhendo o que ele plantou. Ele falou aqui o seguinte, ué, você defendendo a liberdade de expressão, e quem é que interpreta se foi ou não discurso de ódio? Só o Alexandre de Moraes? Completamente desarmado aqui? E pergunto, está percebendo como o pau que dá em Chico acaba também dando em Francisco? Sempre tempo de mudar de opinião. E essa publicação aqui teve quase 20 mil, né? 19 mil curtidas do Marcel Van Hatten e eu também compartilhei, né? E no final das contas, depois de tomar essa resposta, o que o Felipe Neto fez? Bloqueou aqui o parlamentar, ele, ué, me bloqueou. E ele mostra aqui que não consegue ver as publicações do Felipe Neto depois de dar essa resposta épica aqui. E é claro também que o Marcel Van Hatten não foi o único que tirou um sarro do Felipe Neto com isso, porque outros perfis também na internet começaram a zoar o Felipe Neto. Inclusive, ele ficou nos trending topics, né, cara? Como ele mostra aqui, ele fez a aplicação mostrando que como se esses trending topics aqui fossem de pessoas defendendo ele, né? Não, muito pelo contrário. Ele está sendo mencionado aqui, mas a grande maioria das publicações são de pessoas falando, tipo, bem feito, né? Olha aí, você gosta de censura e está tomando e tal. Basicamente nesse sentido, né? E o Nandix até postou um print dele aqui falando, ó, eles gritam, somos vítimas da censura sem terem sofrido censura alguma. Pois é, cara, e todo mundo, deixa eu até retweetar isso aqui também, que ficou sensacional, né? E o Nandix falou tudo aqui em resposta, né, cara? Só com um print do Felipe Neto mesmo respondendo ele próprio. Isso aqui é sensacional. E pra finalizar, vou mostrar pra vocês também a opinião do Roger, né? Do Traje a Rigor. E ele também comentou sobre o caso do Felipe Neto falando, ó, Pró-censura, Felipe Neto defende direito a opinião após ser denunciado por injúria contra a Lira. Ele compartilhou aqui a matéria da Gazeta do Povo, né? O tiro saindo pela culatra. Se bem que não é culatra, os imbecis acham que o mal é só pros outros numa ditadura. Vão aprendendo. E é esse que é o ponto, né? O Felipe Neto, assim, a gente tem que também mostrar que o Felipe Neto não está sofrendo uma censura nas redes sociais, que é o que ele defende, tá? O que ele falou aqui nos seus perfis continua de pé, ele não foi perseguido, ninguém bloqueou o seu perfil, derrubou sua conta ou tirou qualquer publicação sua do ar. O que aconteceu foi que o Felipe Neto, em um evento, né, oficial da Câmara, em um simpósio, onde ele defendia essa, entre bastante aspas, regulação da PL 2630, ele cometeu aí esse erro de chamar ali o presidente da Câmara de excrementíssimo. E ele estava sendo penalizado por isso. E assim, sinceramente, nessa briga entre Arthur Lira e Felipe Neto, eu torço pela briga e acho bem feito pro Felipe Neto estar sofrendo agora esse tipo de percepção. Pra mim, todo mundo tem o direito aí de criticar político de forma jocosa, seja como for. E agora que o Felipe Neto defendeu a censura, ele está sentindo agora um pouco desse bafo aí do seu cangote. Então, simplesmente, briguem de engraçados, briguem. É claro também que essa é apenas a minha opinião. E agora eu quero saber a de vocês, o que vocês acharam agora do Felipe Neto clamando liberdade de expressão, mas, obviamente, só pra ele, né, enquanto defende a ditadura pros outros na internet? Comenta aí sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilha esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram, Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.